Por volta de 7 horas da manhã dessa sexta-feira, fomos acionados, fomos informados. Um grave acidente na SP75, pista norte, ou seja, sentido Indaiatuba-Campinas, quilômetro 50 mais 100 metros. Vocês estão vendo aí, esse é o sentido. O trânsito parado é o sentido salto para Indaiatuba. E ali o que acabou acontecendo? Vocês estão vendo essa montana, placas da cidade de Sorocaba, acabou se envolvendo num acidente com o Corsa. O veículo montando a placas de Sorocaba ainda ficou parado ali no canto direito. Este veículo, Corsa, ficou parado, na verdade, no meio da pista, do lado direito. E o que acabou acontecendo? Vocês estão vendo já o corpo e o caminhão? Bem, ali é o corpo da Maria Aparecida Cardoso dos Santos, 32 anos, ela que é passadeira, e ela seguia com a moto vermelha, placas ECQ 5738 Indaiatuba. O que acabou acontecendo? Ela foi desviar do carro parado, acabou caindo, vocês estão vendo onde está o capacete, e esse caminhão, que é placas ERA, sua Eva da Serra, acabou atropelando. Tentou frear, mas foi impossível, o atropelamento aconteceu, e a jovem Maria Aparecida Cardoso dos Santos, 32 anos, acabou falecendo. Olha a forma que ficou o caminhão, olha a moto, vocês vão ver já o corpo dela bem próximo à roda, quer dizer, as rodas dianteiras passaram sobre o corpo da Maria Aparecida Cardoso. O Instituto de Criminalística chegou para os levantamentos do local, e depois, os levantamentos sendo feitos aí, para ver como é que aconteceu o acidente, o tempo de frenagem, mas não tinha muito o que fazer o caminhão. O caminhão ainda tentou tirar, mas foi impossível. Agora, as informações que nós temos da polícia militar, aí o momento em que a moto era retirada de baixo do caminhão. O que sobrou da moto, na verdade, né? A informação que nós temos é que a pessoa que dirigia o Celta, né? Na verdade, é um Corsa. O Corsa, ela, o que acabou acontecendo? Ela parou em cima da pista, do lado direito, e acabou abandonando o veículo ali, quer dizer, tem quatro meses de carta só. E esse momento em que o corpo da Maria Aparecida Cardoso dos Santos, 32 anos, era colocado no veículo da funerária Candelária, e depois dali foi trasladado para o cemitério, para o lecrotelo do cemitério da Candelária.